E hoje é um grande prazer nós temos aqui o professor João Evangelista Steiner. Ele é professor titular do Instituto Astronômico e Geofísico da... Agora é o Instituto Astronômico... Instituto Geofísico e Ciências Atmosféricas... Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, no campus lá de São Paulo. O professor Steiner, essa é a segunda palestra dele, na verdade, nesse programa 119 Horas. E ele nasceu em Santa Catarina. E como nós estamos no colégio hoje, ele fez a escola primária de São Martinho e Vargem do Cedro, lá em Santa Catarina. No Colégio Sagrado Coração de Jesus e o Colégio São José. Mas ele se formou na USP, no Instituto Astronômico e Geofísico, na época, no Instituto IAG. Em 73, ele fez o mestrado e o doutorado em Astronomia. O orientador foi o José Antônio de Freitas Pacheco, o grande Pacheco. Um grande astrônomo. E depois ele fez o pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. E depois a livre docência lá no ICO. E hoje, atualmente, ele é professor titular. Aliás, ele é um dos grandes especialistas em Astronomia e Astrofísica, não só no Brasil, como no mundo. Ele tem várias linhas de pesquisas, como quasares, núcleos ativos de galáxias e variáveis cataclísmicas. E ele participa de vários projetos, participou e participa de vários projetos. E atualmente tem... ele é diretor do Telescópio Gêmeni, e o SOAR. E ele coordena a participação brasileira na construção do Telescópio GMT, o Giant Magalan Telescópio. Que deve estar pronto em 2024. O professor Steiner recebeu vários prêmios. Entre eles, a Ordem Nacional do Mérito Científico, do Ministério de Ciência e Tecnologia, no grau de comendador. A Ordem do Rio Branco, em 2001. Em 2005, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Ciências. Em 2009, ele foi eleito para a Academia de Ciências do Terceiro Mundo. A sede é lá em Trieste, na Itália. Em 2010, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico. Agora na Ordem do Grau de Grão Cruz. E o ano passado, em 2018, ele foi eleito membro honorário da American Astronomical Society. Ou seja, a Sociedade Americana de Astronomia. Então é um grande prazer termos hoje o professor João Steiner para falar sobre buracos negros, de Albert Einstein, as ondas gravitacionais e além. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, ou então no final da palestra, e não se acanhem de fazer perguntas. Inclusive, uma das perguntas mais interessantes que nós tivemos nesses 15 anos de palestras foi na palestra do professor João Steiner. Ele foi em 2006, mais ou menos, que ele falou também sobre buracos negros e outros objetos estelares. E no final da palestra, um menino de uns 12 anos, sentado lá no fundo, levantou e fez a pergunta que todo mundo queria fazer. Depois eu conto para vocês. Então não se sintam acanhados de fazer perguntas, porque um mais um são dois, porque a ideia é exatamente essa, que essa palestra é para vocês e vai ser dada num nível bastante acessível. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite do professor Agostinho, do professor Ruius, para vir aqui mais uma vez. Desculpe o trabalho que eu dei, porque minha agenda é meio complicada, mas, enfim, consegui vir. Então eu vou falar sobre buracos negros, que é um conceito que muita gente fala, mas pouca gente entende exatamente o que é um buraco negro. E durante muito tempo nós pensava-se que buracos negros eram objetos exóticos, talvez não existissem. E hoje a gente sabe não só que eles existem, que eles produzem uma série de fenômenos que a gente pode observar, medir, testar, mas também que eles têm uma importância muito grande sobre a evolução do universo. Então eu vou falar de buracos negros, de como é que começou essa ideia, e vou fazê-lo mostrando apenas uma fórmula matemática. Só uma, na palestra inteira. Se alguém não gosta de matemática, não se preocupe que vai passar rápido. Mas é muito importante para vocês verem como uma fórmula matemática pode ser importante para a gente entender um conceito. Bom, a história começou em 1915, 1915, quando Albert Einstein tentou fazer a teoria da relatividade geral. E o que é a teoria da relatividade geral? Ele queria colocar, de uma forma totalmente geral, a teoria da relatividade. A ideia da relatividade especial, a ideia de que o espaço e o tempo são relativos. Isso ele já tinha publicado, nós já sabíamos. Mas isso só valia, por exemplo, num trem em movimento retrilíneo uniforme. Num trem fazendo curva, já não valia mais. E aí ele queria generalizar para qualquer situação. E, finalmente, depois de muita dificuldade, principalmente de matemática, porque a formulação matemática das ideias físicas dele era bem complexa. Ele teve a ajuda de algumas pessoas. E, finalmente, no dia 25 de novembro de 1915, ele apresentou a teoria completa na Academia de Berlim. Naquela época, a Alemanha estava em guerra. Era um movimento muito difícil. Era a Primeira Guerra Mundial. E um astrofísico brilhante, chamado Karl Schwarzschild, esse sujeito aí, ele era um astrofísico muito brilhante, mas ele tinha se alistado como voluntário no exército alemão, tinha sido mandado para o fronte russo, na Rússia. E ficou doente. Ficou doente e foi hospitalizado. Quando o Einstein apresentou a teoria da realidade geral, as equações dele, na academia, alguém mandou o trabalho para o hospital, para o Karl Schwarzschild ver. O trabalho foi apresentado no dia 25 de novembro. No dia 23 de dezembro, menos de um mês depois, o Schwarzschild escreveu uma carta para o Einstein, dizendo, olha, está aqui a solução das suas equações. Está aqui a solução das suas equações. No dia 7 de janeiro, o Einstein foi lá, apresentou a solução de Schwarzschild na academia. E aqui está a fórmula, que é muito simples, aparentemente talvez não seja, mas é muito simples. Eu tenho um corpo de massa M, que a uma certa distância, R, produz uma aceleração da gravidade G. Você já sabe que existe uma teoria de Newton, que diz que a aceleração da gravidade G, é Gm sobre R². É proporcional à massa, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esta é a fórmula de Newton. Na solução de Schwarzschild, ele disse que a solução é um pouco diferente. Ele acrescentou este termo aqui. E o que este termo nos diz? Este termo nos diz que, quando o raio é muito grande, a aceleração é fraca, quando o raio é muito grande, isto aqui é muito menor do que 1. Este número é muito grande, este termo é muito menor do que 1. 1 menos 0 é 1. 1 sobre a raio quadrada de 1 é 1. E a fórmula de Newton está correta. Mas, quando o raio começa a diminuir, este termo aqui começa a aumentar, e no limite, este termo pode ser igual a 1. Se você tiver 1 menos 1 é 0. 1 sobre 0 é infinito. Então, você pode ter um raio onde a gravidade é infinita. Que raio que é este? Quando este termo aqui é igual a 1, isto é igual a 1, isto ocorre quando o raio é 2 de m sobre c², onde g é a constante de Newton e c é a velocidade da luz. Este é o chamado raio de Schwarzschild. Então, se um objeto tiver um raio menor do que o raio de Schwarzschild, vai ter uma singularidade infinita na sua superfície. Então, se você estiver dentro, jogar uma pedrinha para cima, a pedrinha vai bater nessa superfície e vai voltar. Se você pegar um desses lasers, que a gente joga no olho do goleiro adversário, se você jogar para cima, o laser vai voltar. Porque a aceleração é uma gravidade infinita. Nada passa por lá. E se você estiver do lado de fora, você vai enxergar o quê? Nada. Porque a luz não escapa. Então, você vai ver um buraco negro. Essa é a ideia de buraco negro. É um lugar tão compacto que a aceleração da gravidade torna-se infinita. Pronto. Acabou a fórmula. Esta foi a última. A primeira é a última. Bom, estrelas, podem existir no universo que tenham gravidade infinita? O Einstein achava que não. E, curiosamente, muitos anos depois do Schwarzschild, que foi apresentado em 1916, em janeiro de 1916, o Einstein apresentou, porque o Schwarzschild está no hospital. Em maio, ele voltou para a academia para anunciar que o Schwarzschild havia falecido. Ele não saiu do hospital. Mas, naquela época, se conhecia anãs brancas, estrelas muito compactas, muito compactas, mas não eram buracos negros. Imaginavam-se estrelas de nêutrons, que também são muito compactas, mas não eram buracos negros. E o Einstein escreveu um artigo, em 1939, publicado no Annalen der Mathematik, uma revista alemã, dizendo que buracos negros não existem na natureza. Isso era apenas uma solução matemática. O Einstein nunca acreditou que eles existissem. Mas nós sabemos que existem anãs brancas, estrelas extremamente compactas, que surgem da evolução de uma estrela como o Sol. O Sol, daqui a 5 bilhões de anos, vai fazer isso. Vai jogar para fora todo o seu envelope e no centro vai sobrar uma estrela muito compacta, que nós chamamos de anã branca. Mas anã branca está muito longe de ser buraco negro. Por quê? Porque o raio é muito maior do que o raio de Schwarzschild. Também existem estrelas de nêutrons, que são muito menores do que anãs brancas. Uma estrela de nêutrons é uma estrela que tem mais ou menos uma vez a massa do Sol num raio de 10 quilômetros. É quase o raio de Schwarzschild, mas ainda um pouco maior do que o raio de Schwarzschild. Essas estrelas de nêutrons existem no centro de supernovas, como essa supernova do Caranguejo, onde tem um pulsar, que eles emitem pulsos, essas estrelas de nêutrons emitem pulsos, e esses pulsos provêm de um polo magnético que gira em torno do seu eixo. Então, esses objetos foram descobertos em 1968. Em 1968, esses objetos também foram descobertos. Mas ainda não são buracos negros. Até então, não se acreditava que buracos negros existissem. Em 1968. Quando, finalmente, foi descoberto uma fonte de raio-x no céu, uma fonte de raio-x que emite raio-x muito intenso, e que varia com escala de tempo de microsegundos. A cada microsegundo, ele tem uma explosão, desaparece, muito rápido. Esse objeto chamado signos-x1 foi descoberto em 1973. Em 1974, eu comecei o meu mestrado, eu trabalhei exatamente fazendo um modelo para esse objeto de signos-x1, e eu mostrei que, em um disco de captura de matéria, você consegue reproduzir exatamente as características da emissão de raio-x desse objeto. O mestrado eu defendi em 1975. Mas aí você me pergunta, se o buraco negro é negro, como é que nós podemos observar a emissão de raio-x vindo dele? Não vem de dentro do buraco negro, mas sim, o buraco negro gira em torno de uma estrela, e a estrela gira em torno do buraco negro, e o buraco negro captura o gás dessa estrela normal, e esse gás produz um disco de rotação. Então, a energia gravitacional se transforma em energia cinética, de movimento. Mas nesse disco, as órbitas mais internas giram mais rápido do que as órbitas mais externas. Então, tem órbitas com velocidades diferentes, e isso gera atrito. E esse atrito esquenta o disco. E ele esquenta o disco, a temperatura pode chegar a um bilhão de graus. Um bilhão de graus. E isso emite raio-x. Esse raio-x escapa um pouquinho antes de o gás entrar no buraco negro. Então, você vê, você está observando raio-x que foram emitidos pelo gás, que está caindo, mas ainda não caiu. Porque depois que ele passou o raio de Schwarzschild, que nós chamamos de horizonte de eventos, horizonte de eventos, porque esse é o último horizonte que a gente pode enxergar, depois que ele passou, a partícula passou desse limite, ele não pode mais emitir radiação. Se ele emitir radiação, não escapa. A radiação vai ser também capturada, junto com a matéria. Oi? 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 Pois não. Pois não. Por que o raio-x não é atraído pelo buraco negro? É interessante essa pergunta. E ele não é... Ele é atraído... O raio-x que for emitido na direção do buraco negro é capturado. Que for emitido mais ou menos na direção, ele segue uma curvatura e também é capturado. Mas o raio-x que é emitido para fora, ele não é capturado. Ou se ele for exatamente perpendicular, também não é capturado. Esse escapa do sistema e nós podemos observar. Então, esse tipo de observação agora é muito comum, muito frequente a gente observar. E existem buracos negros de duas espécies. Existem os buracos negros que surgiram de uma estrela só, que são chamados buracos negros estelares. Existem os buracos negros supermassivos. Esses buracos negros supermassivos, eles podem ter de um milhão a alguns bilhões de vezes a massa do Sol. E eles sempre estão no núcleo das galáxias. Lá, se você tem uma galáxia, lá no centro da galáxia tem um buraco negro supermassivo. Cada galáxia tem um buraco negro supermassivo. Mas, pode ter muitos buracos negros estelares que evoluíram de uma estrela. Por exemplo, nós vivemos em uma galáxia. Essa galáxia se chama Via Láctea. Quantos buracos negros supermassivos existem na Via Láctea? Um, ele está lá na constelação do Sagitário. Sagitário você pode ver olho nu, buraco negro não, mas a constelação do Sagitário abriga esse buraco negro gigante. Mas quantos buracos negros estelares nós temos na Via Láctea? Nós não temos um recenseamento disso, mas nós podemos fazer uma conta. São 10 milhões. Existem 10 milhões de buracos negros estelares só na Via Láctea, só na galáxia em que nós vivemos. A maioria deles não é visível porque não emitem nenhum tipo de luz. São buracos negros. Alguns emitem. Esse aqui é o caso de uma galáxia. Você vê uma galáxia brilhante aqui. Ela é muito, muito, muito grande. E lá no centro tem uma fonte que nós chamamos de quasar. Brilha muito. E ele está associado a um buraco negro. Nós podemos medir a massa desse buraco negro. E a massa que foi medida foi de 6,3 bilhões de vezes a massa do Sol. E desse buraco negro sai um jato. Um jato de luz que pode ser observado e que é muito frequente. Buracos negros com muita frequência emitem jatos. Sempre aos pares. Sempre dois. Só que um que vai mais na sua direção, ele tem mais intensidade do que vai no sentido contrário. Então, muitas vezes, você só enxerga um. Mas eles sempre são emitidos em dois. Você sempre acaba tendo evidência do segundo. Então, os jatos saem da vizinhança do buraco negro. Isso aqui é um desenho. Isso não é uma fotografia. É uma concepção artística. Do buraco negro capturando o gás. Está lá no centro do buraco negro. E os jatos saem dos polos do disco. Essa é uma concepção artística de como os jatos são produzidos. E essa é uma observação, uma fotografia feita em rádio de jatos que saem dos dois lados e depois são desacelerados no espaço. Isso aqui é uma galáxia sombreiro que também tem um buraco negro que eu e o meu grupo estudamos durante muito tempo. O buraco negro está localizado na parte mais brilhante aqui. Isso é uma galáxia de grande massa também. Nós chegamos a medir também. O meu grupo mediu a massa do buraco negro que está nessa galáxia, que se chama sombreiro. E o buraco negro, isso aqui é uma concepção artística, um desenho, que está lá no núcleo da galáxia. Ele captura a matéria da galáxia, forma um toro em torno, uma espécie de pneu, cheio de poeira, que obscurece, muitas vezes obscurece a visão lá dentro. Mas você vê a luz ionizando os cones, dois cones que saem, e essa luz pode ser muito bem estudada, muito bem observada. Então nós temos condições de observar os buracos negros na luz visível. E é isso que eu faço. Profissionalmente é isso que eu faço. Eu estudo núcleos de galáxias, e eu estou fazendo um recenseamento de buracos negros nos núcleos das 170 galáxias mais brilhantes do hemisfério sul. É uma espécie de recenseamento. Já estamos trabalhando há cinco anos nisso. Trabalho demorado, mas daqui a pouco a gente termina. Na Via Láctea, isso aqui é a Via Láctea, é uma faixa brilhante no céu. Quando vocês olharem numa noite bem escura, vocês vão ver que numa certa região do Sagitário, aqui a constelação do Sagitário, aqui tem uma parte mais bojuda da Via Láctea. Nessa parte mais escura, está localizado o centro da Via Láctea. É onde tudo gira em volta. Que nós chamamos de Sagitários A. A imagem anterior, eu mostrei na luz visível. No infravermelho, você consegue ver melhor exatamente essa região mais bojuda da galáxia. E no centro desse mini bojo é onde está a galáxia, o buraco negro. Essa é uma ampliação dessa região. E Sagitários A é uma fonte de rádio que fica localizada aqui. E ultimamente tem sido observada uma estrela que se chama S2, que faz uma órbita elíptica a cada 15 anos em torno de Sagitários A. Está aqui a fonte de rádio. Onde a gente não vê estrela nenhuma. A gente não vê luz nenhuma. Mas a gente pode medir a massa. Pelas propriedades dessa órbita, a gente pode ter certeza de qual é a massa daquele ponto. 4 milhões de vezes a massa do Sol. Essa é a massa desse objeto que está lá. Só tem uma explicação. Isso é um buraco negro. E isso é a prova, foi tomado como uma prova pelos astrofísicos de que o que existe lá no centro da nossa galáxia é um buraco negro com 4 milhões de vezes a massa do Sol. Essa é uma das provas mais fortes que se tinha até recentemente de que buracos negros existem. Uma outra descoberta muito importante que foi feita recentemente foi esse gráfico aqui. Eu vou mostrar muito rapidamente. Nesse gráfico eu mostro a massa total de uma galáxia, massas muito altas, massas muito baixas, e a massa do seu buraco negro central. Massas muito baixas e massas muito altas. E o que o gráfico diz? Que quando a massa da galáxia é muito alta, a massa do buraco negro também é muito alta. Quando a massa da galáxia é muito baixa, a massa do seu buraco negro também é muito baixa. Então a massa da galáxia sabe sobre a massa do buraco negro e vice-versa. Como é que a gente explica isso? A gente explica isso porque as duas coisas coevoluíram, evoluíram juntos. A galáxia controlou o crescimento do buraco negro e o buraco negro controlou o crescimento da galáxia. Pois não? Uma pergunta aí. A gravidade do buraco negro mantém a galáxia unida? A pergunta é se a gravidade do buraco negro mantém a galáxia unida. Não. A gravidade do buraco negro mantém unidas as estrelas mais próximas. Mas, sumando essas estrelas, a massa total aumenta. Tem mais força de gravidade. Que somam mais estrelas em volta. Isso vai crescendo e, no final das contas, a galáxia toda fica presa gravitacionalmente. Mas não diretamente pela força só do buraco negro. Ele é só a semente da gravidade. Ele só funciona como semente. Não é o que mantém a coesão da galáxia. Bom, então, ultimamente foi detectado, vocês devem se lembrar disso, foi anunciado no dia 16 de fevereiro de 2016, há três anos atrás, foi anunciado a detecção direta de ondas gravitacionais por colisão de buracos negros. Dois buracos negros colidiram e emitiram ondas gravitacionais que foram, então, detectadas. Mas nós já sabíamos que existem ondas gravitacionais. Nós já sabíamos há mais tempo. E a primeira vez que isso foi confirmado foi por um pulsar binário. Lembra que eu falei de estrelas de neutros que emitem pulsos? Foi descoberto um sistema que tem duas estrelas de neutros que emitem pulsos. Uma em volta da outra. Uma emite pulsos, a outra não. E desse sistema de duas estrelas de neutros que têm órbitas desse tipo, eles emitem ondas gravitacionais porque são muito próximas umas das outras. Emitem energia. Essa energia vai embora e as duas estrelas se aproximam. Se aproximam, em 300 milhões, esse sistema, as duas estrelas de neutro vão colidir e vão emitir ondas gravitacionais também. Isso significa que há 300 milhões de anos atrás devia ter muitos sistemas desse tipo que hoje estão colidindo e emitindo ondas gravitacionais. A ideia é como é que nós podemos comprovar isso. Isso já foi comprovado. Essas são as características do sistema que são extremamente precisas e com isso já foi provado que ondas gravitacionais existem, mas não tinham sido detectadas diretamente. Aliás, essa descoberta deu o prêmio Nobel a Hils e Taylor, muitos anos atrás. E esta é a prova de que ondas gravitacionais existem nesse pulsar. Muito bem. Na colisão de duas estrelas de neutro, eles emitem pulsos de raio-x, pulsos de raios-gama, que são conhecidos, que foram descobertos em 1967 por satélites militares, mas na época os militares não sabiam do que se tratava, mantiveram o segredo. E esse segredo só foi revelado em 1973. E aí vem a ideia de que são duas estrelas de neutro que orbitam uma em torno da outra, emitindo ondas gravitacionais, até elas colidirem e as duas estrelas de neutro podem se transformar, provavelmente, num buraco negro. Provavelmente. A pergunta é, se dois buracos negros se fundiram, como é que isso aconteceu? Exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Então, se você tiver dois buracos negros, um girando em torno do outro, eles emitem ondas gravitacionais. Levam embora uma grande quantidade de energia. Como perdem energia, eles se aproximam cada vez mais, até entrarem em contato. E aí as duas singularidades viram uma só. Os dois buracos negros viram um buraco negro só. E é isso que foi exatamente observado. Mas nesse meio tempo, eles emitem uma grande quantidade de ondas gravitacionais que se imaginava, nós imaginávamos que seria detectável por uma antena de ondas gravitacionais. Então, essa antena foi construída e chamada LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Essa antena de ondas gravitacionais são dois braços, são dois braços de quatro quilômetros cada um. E você emite um laser que é dividido em dois, um vai para cá, outro vai para lá, e eles são refletidos nas pontas, voltam e se recombinam e se destroem. Um laser, um feixe destrói o outro, você não vê nada. Mas o que acontece se o espaço começa a oscilar? Eles não conseguem mais se destruir e você começa a ver pulsos. O laser começa a ver pulsos. Agora, como é que esse espaço oscila? Então, vamos lá. Como é que são as ondas gravitacionais de fato? Ondas são emitidas, por exemplo, quando eu falo, as minhas cordas vocais estão vibrando e elas propagam uma onda no ar. Essa onda sonora, ela é uma onda que gira dessa, oscila dessa maneira e vai se propagando até o seu ouvido. e aí você me ouve. A luz vem da oscilação de elétrons. Quando você tem uma carga elétrica oscilando, toda a carga elétrica que oscila emite uma radiação, emite um fóton. Esse fóton se propaga no espaço da luz, da lâmpada, até a sua vista. Então, ela vai se propagando, oscilando perpunicularmente ao movimento. E como é que são as ondas gravitacionais? Elas são como as ondas sonoras ou são como as ondas de luz? Bom, nenhuma nem outra. As ondas gravitacionais ocorrem quando você tem uma carga, uma massa oscilante. Por exemplo, a Terra em torno do Sol. É uma massa que oscila em torno do Sol. Ou um buraco negro em torno do outro. São duas massas que oscilam e elas produzem, então, ondas. Como é que essas ondas se propagam no espaço? É o espaço que vibra. Então, a distância de um ponto até outro, ela aumenta e diminui. É o espaço que oscila. Esse é o efeito das ondas gravitacionais. E isso finalmente foi conseguido ser feito pela primeira vez através desse truque de raios lasers que se combinam. Isso foi feito pela primeira vez, então, em 2015, em agosto de 2015, foi descoberta essa pulsação aí e que, de repente, desapareceu. No momento em que desapareceu, é porque os buracos negros se fundiram. Mas foi visto, então, essa oscilação em 14 de setembro de 2015, foi vista, então, essa oscilação nos dois observatórios que se montaram. Um viu isso e o outro viu isso. São iguais. Então, isso prova que esse evento foi real. E o evento teve algumas consequências muito incríveis. pôde-se medir a massa de cada um dos buracos negros e pôde-se medir a massa do que resultou, do buraco negro que resultou. Os dois buracos negros tinham 36 vezes a massa do Sol e 29 vezes a massa do Sol. Mas o buraco negro que resultou tinha só 62 vezes a massa do Sol. Faltam 3 vezes a massa do Sol. O que aconteceu com essa massa do Sol? Você lembra da fórmula do Einstein? E igual a MC quadrado? 3 vezes a massa do Sol em matéria foi transformada em energia em menos de um segundo. Em menos de um segundo 3 vezes a massa do Sol foi transformada em energia e em um quarto de segundo esse sistema emitiu mais energia só esse sistema emitiu mais energia do que a energia emitida por todas as estrelas de todas as galáxias a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas todas as estrelas de todas as galáxias de todo o universo emitiram essa fonte emitiu 50 vezes mais do que todas as estrelas de todas as galáxias de todo o universo transformando 6 3 vezes a massa do Sol 3 sóis em energia instantânea isso é uma coisa inacreditável mas é fantástico que isso tenha sido conseguido e o tamanho da oscilação desses 4 quilômetros eu falei que é o espaço que oscila de quanto que esse espaço oscila ele oscila esses 4 quilômetros oscilam 250 vezes menos do que o diâmetro de um próton um próton é muito menor do que um átomo e isso aqui oscila 250 vezes menos do que o diâmetro de um próton então vocês vejam a tecnologia que teve que se desenvolver para isso é o instrumento mais preciso já construído na história da humanidade é o LIGO e foi necessário chegar nesse nível para conseguir detectar as ondas gravitacionais hoje nós já temos várias outras comprovações de fusão de buracos negros que foram descobertas nos últimos anos e aqui eu tenho várias dessas amostras de como eles aparecem para os especialistas e desculpe isso aqui está um pouco deslocado no ano de 2015 foi o LIGO esteve ligado apenas um mês um mês e pouco e foram descobertos três buracos negros no ano de 2017 dois anos depois foi ligado de novo e foram descobertos sete buracos negros e uma colisão de estrelas de nêutrons isso é uma coisa muito interessante uma colisão de estrelas de nêutrons que se transformou provavelmente em um buraco negro e essa colisão foi fotografada na luz visível essa colisão de estrelas de nêutrons inclusive o nosso telescópio do IAG fotografou essa colisão um dia depois da colisão acontecer ainda estava brilhando na luz visível e o nosso telescópio conseguiu fotografar no dia 1º de abril desse ano o LIGO foi ligado de novo e até agora já foram descobertas oito colisões de buracos negros duas de estrelas de nêutrons e três colisões que não se sabe o que são ainda não foi decifrado o que são possivelmente possivelmente seria uma colisão de estrelas de nêutrons com buracos negros isso ainda não foi detectado mas é possível que alguns desses objetos desses eventos que foram observados sejam isso falta analisar os dados e provar que de fato foi isso bom um outro evento extremamente importante e esse é o último o tópico que eu vou abordar é um anúncio que foi feito no mês passado no dia 10 de maio 10 de maio ou foi 10 de abril eu já estou começando a me 10 de abril no 10 de abril foi mostrada a primeira imagem da sombra de um buraco negro foi fotografado horizonte de eventos produz uma sombra do buraco negro e essa sombra foi fotografada foi produzida pela primeira imagem isso faz um pouquinho mais do que dois meses agora e o que é isso? como é que você conseguiu fazer isso? bom como vocês já talvez tenham ouvido falar o Einstein mostrou que em torno de um objeto por exemplo o sol o espaço se curva é como se você tivesse aqui um certo tecido e aí você coloca um objeto pesado o tecido se curva e a luz segue linhas retas só que a linha reta segue a curvatura do espaço então com essa ideia de que o espaço é curvo é que o Einstein previu um teste para a teoria da relatividade dele que seria feito durante o eclipse do sol o eclipse do sol a lua passa na frente do sol e as estrelas nas vizinhas do sol vão se deslocar de posição porque as estrelas começam a seguir o espaço que foi curvado pelo sol esse teste então foi feito esse teste foi feito e o Einstein tinha previsto que uma estrela que sem o sol estaria nessa posição no céu isso pode ser fotografado durante o eclipse do sol a lua está na frente você vê da terra você vê a estrela em outra posição deslocado por causa da curvatura do espaço produzido pelo sol esse teste foi feito há exatamente 100 anos atrás numa cidade brasileira chamada Sobral que fica no Ceará esse eclipse ocorreu no dia 29 de maio de 1919 portanto há 100 anos exatamente e o Einstein tinha calculado ele calculou duas vezes a primeira vez que ele errou ele errou publicou e depois corrigiu ele calculou que a separação exata seria 1,75 segundos de arco é uma coisa muito pequena e muito difícil de medir mas foi medido e o resultado bateu exatamente com o que ele tinha previsto aí apareceu no grande jornal New York Times a grande manchete foi físico alemão derruba Newton e aí instantaneamente o Einstein virou a celebridade que nós conhecemos ele era bastante desconhecido antes disso tornou-se um pop star instantâneo depois dessa comprovação do eclipse agora imagina o seguinte esse último slide que eu vou mostrar a última imagem que eu vou mostrar imagine o seguinte imagine que você tem aqui um buraco negro não o sol você tem um buraco negro e você pode então emitir a luz nessa direção e o mesmo a mesma fonte de luz pode vir pra cá e você vê ela de novo seria uma lente gravitacional mas a luz que foi emitida por cima ou por baixo você também vai ver então você vai ver uma espécie de anel em torno do buraco negro a luz que é emitida diretamente do buraco negro é absorvida mas a luz que é emitida numa certa direção vai acabar formando um anel e os cálculos mostram que esse anel pode ser fotografado só que pra isso você tem que ter um observatório do tamanho da terra um observatório muito grande em rádio isso pode ser feito e foi feito foram observados oito telescópios espalhados em diversos lugares do planeta isso dá um radiotelescópio do tamanho quase do planeta e com isso os cálculos mostravam que seria possível fotografar dois buracos negros dois objetos que eu já mostrei o sagitário e o buraco negro de M87 aquela galáxia que emite um jato esses dois seriam possíveis de fotografar a gente teria resolução suficiente e aí tem uma aposta uma aposta vai ser sagitário vai ser M87 a maioria apostou em sagitário eu apostei em M87 e ganhei o que não costuma acontecer já eu perco essas apostas então essa galáxia então tem um buraco negro lá no centro e está aí a imagem do buraco negro esta é então a imagem do buraco negro que está aqui no cartaz do evento de hoje é exatamente isso aí então você vê a luz que vem de trás formando um anel mas a luz que vem em direção do buraco negro é absorvida pelo buraco negro e por que que de um lado está mais forte do que o outro porque a matéria que gira em torno do buraco negro gira a grande velocidade e a matéria que se aproxima de nós tem a luz intensificada ela é mais intensa do que a matéria que se afasta de nós então é como se tivesse um disco né de gás e a parte mais baixa está se aproximando de nós e a parte de cima está se afastando de nós muito bem nós vimos então diversos avanços importantes que foram feitos na última década e a pergunta que vocês estão se fazendo e os próximos eventos o que vai acontecer daqui em diante quais as novidades que a gente espera o que vocês vão ver no noticiário nos próximos meses ou nos próximos anos primeiro tem que haver como existe colisão de buracos negros com buracos negros existe colisão de estrelas de neutros com estrelas de neutros tem que haver também colisão de estrelas de neutros com buracos negros e isso ainda não foi comprovado é possível até que algumas das observações sejam isso mas precisa ser comprovado uma outra coisa muito importante estrelas quando explodem sob forma de supernovas o que sobra se a estrela for de grande massa é ou uma estrela de neutros ou diretamente um buraco negro nesse momento de explosão há uma emissão de uma enorme quantidade de ondas gravitacionais os cálculos mostram isso ainda não foi detectado nenhum tem que ser detectado nós já temos tecnologia para detectar pelo menos alguns por ano se o LIGO ficar ligado durante o ano inteiro provavelmente vai detectar isso vai ser algo extremamente interessante porque a supernova pode ser observada muito bem observada então você vê exatamente o instante em que a estrela de neutros ou o buraco negro foi criado exatamente o instante exatamente a maneira com que ele foi criado e finalmente a imagem da sombra do buraco negro da nossa galáxia da Via Láctea a gente está esperando a gente está esperando que a qualquer dia ou a qualquer semana ou a qualquer mês essa imagem vá ser divulgada porque os dados existem análises os dados estão em processamento a gente sabe que eles estão tendo várias dificuldades porque a fonte em rádio ela varia muito muito rapidamente então isso cria uma dificuldade para produzir essa imagem mas a gente espera que isso venha a acontecer e no longo prazo todos esses experimentos vão ser colocados em satélites em satélites você vai conseguir formar sistemas muito mais sensíveis e com muito melhor nitidez porque o telescópio vai ficar muito maior muito obrigado se vocês tiverem alguma pergunta estou à disposição eu queria perguntar eu estou meio nervoso eu queria perguntar se um buraco negro pode alterar a massa de um objeto próximo a ele ou a gravidade do objeto e se já foi descoberto o que tem no interior de um buraco negro bom a primeira pergunta é se o buraco negro pode alterar a massa de um objeto em volta dele não a massa não é alterada o que altera a massa do sistema é a emissão de ondas gravitacionais mas isso vem do sistema e só ocorre quando eles estão muito muito próximos a segunda pergunta essa é muito interessante olha o que tem dentro do buraco negro e essa pergunta tem duas respostas uma é dos físicos teóricos e outra é dos físicos observacionais como eu os teóricos dizem que a fórmula a triunidade da relatividade prevê que toda matéria de um buraco negro se concentre no centro com densidade infinita simples a resposta dos físicos observacionais como eu também é simples horizonte de eventos impede que saia informação nós nunca vamos saber nós nunca podemos extrair a informação de dentro nunca teremos evidências e a ciência é baseada em evidências então tem aí um conflito que vamos ver como é que se desenvolve com o passar dos anos boa tarde bom dia parabéns pela apresentação dá para colocar a fórmula lá a primeira fórmula por favor esse raio de de ele evidentemente ele não é fixo não é um valor ele é um valor fixo ele existe em metros por exemplo é o valor absoluto essa é a primeira pergunta e a segunda é o seguinte da onde o Arnes tirou tudo o que ele fez se relaciona com a velocidade da luz essa é uma curiosidade que eu tenho e todo lugar da fórmula dele tenha bom a primeiro lugar é o raio de Schwarzschild para um dado objeto ele é fixo mas atenção se for um buraco negro que não gira isso é o momento angular dele é zero então ele tem uma simetria esférica e o raio de Schwarzschild é fixo em todas as direções mas se ele tiver a rotação então nós temos uma situação diferente que nós chamamos de métrica de Kerr e o raio da singularidade depende do ângulo porque você vai ter um elipsoide de rotação então ele não é constante no polo ele é menor do que no Equador tá essa era a primeira pergunta a segunda pergunta ah o Sol se o Sol tivesse um raio menor do que um quilômetro ele viraria um buraco negro aproximadamente um quilômetro o raio de Schwarzschild da Terra é um centímetro você teria que comprimir a Terra para virar ter um centímetro para virar um buraco negro seria um buraco negro desse tamanho né tá e os buracos negros que existem que nós observamos eles têm massas entre 5 e 60 vezes a massa do Sol a categoria de buracos negros estelares e na de supermassivo nós temos uma massa que pode ser de um milhão de um milhão de massas solares ou 4 milhões como é o caso de Sagittarius A ou M87 que nós já sabíamos que tem uma massa de 6,3 bilhões de massas solares porque já tinha sido medido por outros métodos esta imagem permite você medir a massa também do buraco negro e dá 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol ah são são fração de anos luz da ordem de ano luz tá é uma coisa não não é maior que a obra de Júpiter bem maior que a obra de Júpiter é bom dia tudo bem eu acho que é por conta dos buracos negros que todo mundo acredita no final dos tempos porque a partir do momento que um buraco negro encontra outro eles se fundem né e eu acho que é por isso que surgem grandes teorias de que talvez o planeta Terra ou algumas coisas vão acabar porque talvez né os números mostram que em 2015 era um determinado número de buracos negros descobertos em 2017 já foram outros e esse ano já são muito mais né então não é a pergunta primeiro o número de buracos negros que estão se fundindo é muito grande só que nós não temos capacidade de medir então quando foi descoberto foi feita a antena pela primeira vez com sensibilidade para medir foram descobertos três aí parou melhoraram a sensibilidade da antena agora nós temos mais capacidade de detectar objetos mais fracos então são descobertos mais quanto melhor a antena mais objetos vão ser descobertos mas esses eventos estão ocorrendo o tempo todo no universo o tempo todo não é isso que está aumentando o número de buracos negros aliás está diminuindo o número porque dois se transformam em um né mas o número de fusões ele ocorre constantemente no universo mas não há nenhuma perspectiva científica de que a terra jamais vai ser atingido por um buraco negro nós sabemos contar a história da terra para os próximos cinco bilhões de anos com base científica nos próximos cinco bilhões de anos a terra vai continuar mais ou menos como está se a humanidade não a destruir né e o sol vai continuar exatamente como está também mas daqui a cinco bilhões de anos o sol vai se expandir com uma nebulosa planetária aquela imagem que eu mostrei há pouco né o sol vai se expandir e provavelmente vai incinerar a terra né vai engolir Júpiter vai engolir Mercúrio e Vênus mas provavelmente não vai engolir a terra antes de se transformar num nebuloso planetário isso é bastante bem estabelecido com base científica sólida então a terra não vai ser atingida por um buraco negro no futuro não há nenhuma evidência nessa direção ela vai ser atingida pelo sol mas só daqui a cinco bilhões de anos não como eu disse no início da palestra o professor João Steiner veio dar uma palestra sobre objetos estelares inclusive o buraco negro e ele mostrou fotos de vários objetos estelares inclusive bom ou seja várias coisas mas e durante a palestra ele falou que você não podia chegar perto de um buraco negro porque ele ia te engolir e se você cai num buraco negro você jamais sai mas no final da palestra ele mostrou os resultados que estavam começando a sair na época agora ele já mostrou resultados bem mais precisos de estrelas girando em volta do buraco negro e aí a pergunta do menino era essa professor já falou que a gente não pode chegar perto num buraco negro porque ele engole a gente qualquer coisa que cair lá não sai mais é o fim de tudo ele engole tudo é um monstro é isso é aquilo agora depois o senhor mostrou umas estrelinhas girando em volta por que elas não foram engolidas pelo buraco negro bom a resposta hoje já é um pouco diferente daquele tempo porque esta estrela que a gente vê circulando uma estrela tem um nome chama-se S2 S2 de S e número 2 ela gira ela dá uma volta a cada 15 anos ela é muitíssimo interessante porque a gente pode medir exatamente a massa do buraco negro é essa interessante mas ela ainda está longe do Heide-Schwart muito longe ela não vai nunca ser absorvida pelo buraco negro porque está muito longe mas existe uma teoria de que estrelas poderiam vir e colidir diretamente com o buraco negro o que aconteceria se isso ocorresse como é que isso seria visível de repente a gente teria uma grande quantidade de gás sendo consumido pelo buraco negro e o buraco negro teria um disco gigantesco que brilharia que a gente viria esse negócio nos confins do universo e já ocorreram alguns eventos desses em que a única explicação que nós temos de objetos que estavam absolutamente apagados e de repente sem mais nem menos sem aviso se tornaram extremamente luminosos e estão como previsto decaindo lentamente com o tempo então são alguns poucos casos mas esses casos a única explicação que nós temos é que são estrelas que colidiram com o buraco negro e foram destruídas e o gás que sobrou está sendo consumido produzindo um grande brilho bom há uma pergunta aqui de alguém sim de se o o tempo no próximo buraco negro o tempo passa mais devagar do que no meu relógio aqui é verdade né a teoria da relatividade diz que o tempo tem o tic tac do tempo varia com a intensidade e a gravidade quanto maior a gravidade quanto mais intensa a gravidade mais lentamente o tic tac do nosso relógio né isso também já foi comprovado tá não por medidas de relógio mas por efeitos de dos fótons que se diferenciam mas uma coisa interessante a teoria da relatividade geral essa dilatação do tempo dos relógios ela é levada em conta no gps os satélites que determinam o seu gps aqui no seu celular eles levam em conta o tempo que aqui é mais lento do que no satélite porque a gravidade lá é menor tá e se eles não levassem em conta o seu celular não teria a precisão que tem o gps do seu celular então ele tem efeitos práticos não é uma pura especulação e agora eu me lembro de uma pergunta que você fez e eu esqueci de responder por que que tá tudo baseado na velocidade da luz né por que que o Einstein todos esses trabalhos de relatividade são baseados na velocidade da luz porque dez anos antes da da teoria da realidade especial houve um experimento de de Michelson Morley né que queriam medir a velocidade da luz em diversas direções na medida em que a terra se mexia com uma certa velocidade e perceberam que a velocidade da luz é igual independe da velocidade da terra então isso prova que a luz tem uma velocidade constante independente do referencial independente do observador se ele tá em movimento ou não não faz diferença e isso é um dado fundamental sobre a teoria da relatividade toda a relatividade está baseada então no resultado que é da experiência de Michelson Morley foi feito em Chicago e foi tão sensível que no dia que foi feita a experiência tiveram que parar o trânsito para os carros e os caminhões não vibrarem o laboratório deles então nós agradecemos o professor João Steiner pela excelente palestra agradecemos vocês a participação agradecemos a Débora e o João pela essa parceria de fazer a palestra aqui no colégio Alvorguião foi um grande prazer para a gente esperamos que a gente venha organizar mais palestras em parceria com a diretoria regional de ensino e eu gostaria de convidar vocês para visitarem a página do programa Ciências 19 horas entrem no Google digita Ciências 19 horas e lá vocês vão ter todas as palestras que nós realizamos até agora gravadas disponibilizadas em vários formatos você pode assistir no celular são mais de 130 palestras inclusive a palestra de hoje vai estar lá também vocês podem ver vocês mesmos assistindo a palestra bom dia eu quero agradecer o professor pela palestra quero agradecer o IFISC pela oportunidade como o professor disse aqui tem um trabalho que chama Ciências 19 horas que todo mês oferece palestras super interessantes para os alunos e para toda a sociedade e nós pedimos que uma dessas palestras fosse feita aqui para que vocês conhecessem o projeto e pudesse depois se interessar e participar das outras que eles farão lá sempre às 19 horas como o próprio nome já diz então isso é uma parceria importante com a diretoria de ensino e com as escolas para a gente trazer um pouco mais a universidade para dentro das escolas e as nossas escolas para dentro da universidade lembrando que nós temos 40% das vagas da USP são para os alunos da escola pública da rede estadual e 52% da UFSCar também é nossa então nós temos que estar abertos para receber novas informações novos conhecimentos então essa foi a ideia hoje agradeço a Rita nossa diretora aos professores que estão aqui acompanhando a palestra e aos alunos muito obrigada e tenham todos um bom dia agradeço a vocês agradeço a vocês Legenda Adriana Zanotto